Foi. Agora as pessoas vão começar a ser notificadas. Vamos começar, vamos esperar um pouquinho para as pessoas entrarem também, né? Mariana e Márcio, vamos conversando um pouquinho, né? Pois é, sim. Então, mas isso aí que a gente estava falando, né? Venham, queridos, conversar com a gente, venham logo. Importante, legal. Eu vou aproveitar e vou compartilhar também na minha... Não estou vendo aqui, não. Vai entrar. É, mas não entrou ainda, não. Estamos aqui pela página dos céus. As pessoas começam a entrar, Márcio? Não, estou falando que não está aparecendo... Ah, está aqui live. 14, é, demora uns segundinhos para dar uma atualizada. Mas entra. Aí tem aqui live. Olá, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Sejam bem-vindas e bem-vindos a essa conversa que vamos fazer aqui. Esse sarau, esse bate-papo online. Então, sejam todas e todos bem-vindos. Aqui, ó, ao meu lado tem a espetacular Mariana de Moraes, atriz, cantora, compositora. Compositora, né? É, também. E o vereador Celso Gianazzi, um dos mais combatentes aí da Câmara Municipal. O vereador mais ativo aí diariamente, inclusive durante o coronavírus, ele vai falar rapidamente aí que ele já apresentou... 60% dos projetos apresentados de combate ao coronavírus foram deles. 60% de 55 vereadores. É incessante aí o trabalho do Celso. Queria que vocês começassem dando boa noite. Nossa, a importância, né, de... Do seu trabalho. Muito obrigada por fazer um trabalho tão difícil, né? Mariana, a gente que agradece a sua participação aqui, cumprimentando o professor, nosso poeta, Márcio Vidal, Mariana de Moraes, como o Márcio falou. A gente, para falar da Mariana de Moraes, tem que adjetivar muito, né? Você é muita coisa, né, Mariana? É a dita, intérprete, cantora... É que a gente, eu acredito que as pessoas são muita coisa, né? É que a gente vive num mundo que não permite que a gente seja muitas coisas, né? Até a própria especialização nas coisas, a própria atuação política, o próprio tempo que a gente está vivendo agora por causa de uma tragédia, né? Esse tempo, quer dizer, que se a gente, como humano, quer dizer, se a gente fizesse esse tempo menos acelerado, que a gente está sendo obrigado a viver, né? Algumas pessoas, eu sei que provavelmente você deve estar sobrecarregado, mas... A gente teria tempo de cuidar da nossa cidade, da política, a gente teria tempo de se informar sobre o que acontece, sobre quem a gente vota, sobre o que as coisas estão acontecendo, como está o jardim da rua da gente, como estão os filhos da gente. Então, a gente, esse tempo do capitalismo, né? Esse tempo que a gente vive, ele não permite que você tenha nenhuma ocupação além daquela que você faz para ganhar dinheiro e você ter uma acumulação de trabalho numa pessoa só, né? E aí as especializações também, que é uma coisa ocidental e... Quer dizer, eu fui criada numa casa muito aberta, assim, e... Então, eu realmente, eu lavo, eu cozinho, eu odeio passar roupa, odeio passar roupa, não passo a minha roupa de jeito nenhum. Penduro no cabide, assim, uma puxada nela, assim, penduro no cabide e rezo para ela ficar o menos amassada possível. Mas, enfim, e aí a gente cuida de filho e a gente poderia, né? O Carlos toca violão, né? Compostor também, seu irmão, né? Vocês são irmãos, né? Isso. Você também, quais são as outras coisas que você faz, assim? Eu não, eu só trabalho e jogo futebol, jogava futebol, eu não sou artista, não. Os dons aí da música é com o Carlos mesmo, ele intérprete, cantor, intérprete... Hoje eu estava vendo, eu acho até que é um assunto interessante acontecer isso hoje, porque eu tive um grande amigo que chamava-se Professor Agenor Miranda. Ele era um dos professores fundadores, junto com a Anísio Teixeira, do Pedro II, lá no Rio de Janeiro, que é uma... Enfim, o Anísio Teixeira é um grande homem da educação, e o Professor Agenor era um homem do século XIX, da virada do século XIX, que teve uma história muito curiosa, porque ele era filho de um embaixador português e de uma cantora lírica, de uma elite portuguesa, católica, apostólica, romana, e eles viviam em Angola, porque o pai era embaixador. E esse senhor, Agenor Miranda, que depois se tornou um professor do Pedro II, ele, lá na África, já, isso aí, em 1899, uma coisa assim, um angolano chegou-se para a mãe dele e disse você vai ter um filho em setembro, isso em 1800, e não tinha nem exame de... não tinha nada, né, nem aquele exame de farmácia, você descobriu que estava grávida, né, você vai ter um filho em setembro, esse filho vai nascer com uma mancha na cabeça, e ele vai ser um homem muito importante na lei do santo, africana. E a mãe dele ficou católica, da elite portuguesa, assim, cantora lírica, olhou-se para aquele homem, deixou que ele, parece que deixou que ele desse um banho de folhas, porque no camanglé o sangue da folha é uma coisa muito importante, né, então, deixou que ele tomasse o banho e pediu para o marido, pedir transferência como embaixador, pelo amor de Deus, vamos sair desse país de feiticeiros. E ele pediu uma transferência, claro que de emergência você não pode muito escolher para onde você quer ir, isso é assim até hoje, qualquer embaixador hoje que tem que sair de emergência para o país não vai poder escolher mais ou menos para onde ele vai, né, ou se não é que você possa escolher, acho que você nem pode escolher como embaixador, mas você pode escolher um pouco, assim, né, você pode, você tem umas opções lá, né, então ele pediu uma transferência de emergência e foi transferido para Salvador, que em 1800 para 1900 era a África, porque em Salvador em 1900, o Antônio Rizzetti estava me contando que se falava mais iorubá e tupi e árabe do que português, português era 5% da população falava, e mais ou menos que 80% da população era de africanos, que não tinham nem se misturado ainda, né, não tinha nem, nem, não havia nem ainda tanto a mestiçagem, a nossa coisa, né, então, aí ele fica doente, grave, e é desenganado pelos melhores médicos, porque ele era de uma família de pessoas com dinheiro, e eles não sabem o que ele tem, e desenganam ele, e uma vizinha vai à casa, ao terreiro do Ileopold Fonjá, que é um terreiro muito importante, é um dos primeiros terreiros de Salvador, fundado pelas mães de santo-africanas, né, como o Gantuar, e a Casa Branca, e o Batifolha, é um candomblé muito antigo, de 200, 150 anos, assim, hoje em dia, né, 200 anos, sei lá, quase 200 anos, e eles, e aí, a vizinha de, a maianinha disse, não, isso só foi um jeito que o santo deu para fazer ele entrar na nossa seita, né, porque isso é uma coisa que acontece no candomblé, existem muitas histórias, a pessoa adoece, e ela faz o santo, e ela renasce. E foi exatamente isso que aconteceu com ele, quando ele tinha uns 5 anos de idade, ele vai, então, desenganado para esse terreiro de candomblé, toma um banho de folha, e, imediatamente, volta ao normal, sai do coma. E ele, ele era um grande babalô de chá, ele era, assim, talvez o conselheiro dos grandes conselheiros, ele era como se fosse um papa, assim, no candomblé, né, para, dentro da comunidade do candomblé no Brasil. E ele fez o santo dele aos 5 anos, eu conheci ele, ele morreu, ele tinha uns 97, 29, e a gente era muito amigo, e hoje apareceu um vídeo dele, assim, e é curioso, porque ele gostava muito de mim, porque eu, por exemplo, tinha umas pessoas que chamavam ele de pai a genor, que ele não gostava, ele dizia que ele não era o pai de santo, que pai de santo era uma terminologia errada, e ele adorava se chamar de professor. E aí a gente está, e eu sei que é uma das causas que você atua muito, imensamente, o Márcio também, né, e eu vi um vídeo lindo dele hoje, sabe, assim, desse professor, a Genor Miranda. Olha aí, ó. E a Genor, é o nome do Cazuza também, né, é o nome do Cazuza também, né, é o nome do Cazuza também. Então, Mariana, então a gente vai, você traz uma história aí, contando já a história, a gente vai falar um pouquinho de música, de cultura, de cinema, da situação atual, então, assim, aí eu falei que você, né, você era artista, você era cantora, intérprete, você tem toda essa luz própria, né, ô Mariana, e ainda por cima é neta do nosso grande poeta Vinícius de Moraes, né, então a gente vai querer explorar com você várias coisas aqui do seu conhecimento, da sua experiência, não é, Márcio? Márcio, vou contar um pouquinho dessa iniciativa de, o Márcio vai falar muito bem dessa iniciativa, nesse momento difícil que a gente está passando, as pessoas tendo que fazer o isolamento social, e a gente apoia mesmo o isolamento social, né, Mariana? As pessoas têm que ficar em casa, é um direito à vida, né, direito à vida, diferentemente do que diz o presidente lá, o presidente incompetente Bolsonaro, Bolsonaro, a gente precisa ficar em casa e nos protegendo, então, nesse dia que todos estão em casa, é uma sexta-feira, são oito e pouco, é quase um happy hour, né, Márcio? A gente vai fazer aqui e conversar um pouquinho sobre vários assuntos, então, o Márcio, o Márcio é o nosso poeta, nosso professor, trabalha lá também com a gente, na luta diária, Mariana, então, ele que vai coordenar aqui esse bate-papo aqui para a gente, com as pessoas que estão entrando, né, Márcio? Já estão entrando aí as pessoas? É, eu estou até aqui aproveitando, você está falando, estou te ouvindo, mas eu estou compartilhando também lá na minha página para... Legal. É, Márcio, falar dessa ideia aí do Em Casa Tem Cultura, Márcio? Sim, a ideia do Em Casa Tem Cultura é justamente para a gente poder enfrentar esse momento de isolamento social, mas sem perder a sociabilidade, né? A internet está aí para conectar as pessoas. Infelizmente, a gente vive num país que nem todos ainda têm acesso à internet, então, é um privilégio nosso de toda a audiência que está aí estar nesse momento, mas a gente precisa alimentar a nossa alma também e a cultura que nos humaniza, né? Eu acho que não existe maior instrumento de humanização do que as artes, a música, a literatura, as artes plásticas, enfim, o teatro. São formas de elaboração do ser humano que se conectam com milhares de pessoas, com o individual, com o subjetivo e com o coletivo ao mesmo tempo. E hoje a gente tem esse privilégio de ter a Mariana de Moraes, né? Que eu ainda tive o privilégio de que ela abriu o meu livro aqui. Posso escrever os versos mais lindos esta noite. Ela fez um texto belíssimo aqui, né, Mariana? Que legal. Muito obrigado. E quem ia... Aí, Celso, você está acompanhando aí o que a galera está falando? Não, aqui não. Tá aparecendo aqui, eu estou vendo aqui, o pessoal está dando, já aproveitando. Já apareceu o pessoal aí? Ah, sim, aqui aparece. Oi, gente, maravilha. Valeu, Celso, Márcio, Mariana, boa noite. Saudades do Outubro da Educação do seu show. Ah, muito legal. Bom demais. Eu tenho um oi. Sim, foi bom demais. Olá, tem aqui, a galera está se conectando. Que bom. Eu queria aproveitar, né, para abrir esse momento de espaço cultural, queria que a Mariana pudesse apresentar alguma coisa inicial aqui para ambientalizar, para aclimatizar o nosso momento, a nossa cultura. Vamos tocar, posso tocar uma música? Aí a gente vê se o som está bom? Que legal, vamos lá. Aí a gente vê se o som estiver bom? Vocês digam para a gente aí, o meu computador ele é péssimo e a minha internet também. Então, por exemplo, quando eu vejo live aqui, eu vejo tudo meio assim, atrasado, sabe? Não sei como é que está com o pessoal aí, se está tudo bem, se estão, o som está chegando. O que o povo está respondendo aí, Marcio? Ninguém reclamou do som aqui ainda. Está tudo... Está, o som está ouvindo. Está ouvindo. Em homenagem ao João Gilberto. João Gilberto era um homem que sabia ficar em casa, que sabia estudar, porque ele ficava o dia inteiro no violão dele. Ele estava com medo, ele estava no violão dele, ele estava vendo televisão, ele estava no violão dele, ele estava morando, ele estava no violão dele, ele estava brincando, ele estava no violão dele. Ele era um obsessivo, por isso ele foi tão genial, porque o tempo que você dedica a uma coisa é muito importante, né? Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim, como eu, de você. Mas aí, Rosal, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais, ah, se eu pudesse entender. O que dizem os seus olhos, sim, promessas fiz, fiz projetos, pensei tantra coisa. E vem o coração e diz que só em teus braços eu ia ser feliz, eu tenho esse amor para dar, o que é que eu vou fazer, eu tentei esquecer. E prometi, apagar da minha vida esse sonho, e vem o coração e diz que só em teus braços, meu Deus, eu ia ser feliz. Que só em teus braços, meu Deus, eu posso ser feliz. E aí, o pessoal tá falando bem aí, viu, meu Deus, meu Deus. Minha violão safadinha, mas em épocas de crise, de confinamento, né, a gente até fica sem vergonha e toca um violão safado desse que eu toquei. Ô Mariana, tem uma pergunta. Mas a harmonia tava toda direitinho. Não, tá foi linda. A primeira música, até eu queria fazer uma proposta, faz uma proposta aí, pra mim, inscrito. Diga. É o seguinte, hein? Proposta de música? É, uma proposta musical pra gente fazer junto, que é o seguinte, que essa música, as duas, eu cantei duas músicas, eu cantei primeiro o Seu Olhar, que é do Tom e do Vinícius. Depois eu cantei essa segunda música, que eu não me lembro de quem é. Sim, Promessas, fiz, fiz projetos. Essa dupla de músicas, eu acho que é do Tom também, mas não é com o Vinícius. Essas duas músicas têm a mesma harmonia. Então, por exemplo, a Nara Leão, se você procurar, tem uma gravação dela, ela faz isso, ela canta uma. Que nem a música do Roda Viva, que você pode, tem a parte do homem, tem a parte da mulher, e aí depois você pode cantar as duas ao mesmo tempo. Essas duas músicas que eu cantei, esse Seu Olhar e, sim, Promessas, fiz, que é, me esqueci o nome, me esqueci o compositor, desculpa, elas podem ser cantadas juntas. Então, sei lá, daqui a pouco a gente podia, assim, eu tocava uma e aí quem quisesse na sua casa ia cantando em cima, assim. Nossa, que é um desafio. Eu aprendi a cantar ouvindo o disco, né? Assim, eu aprendi a cantar, eu entendi que eu gostava de cantar muito criança, assim, porque eu vivia no meio de músicos e dentre esses músicos tinha uma cantora e eu era apaixonada por ela e eu queria cantar, eu queria ser igual a ela, eu queria cantar. Nós éramos hippies, vivíamos em casas onde tinha-se uma convivência de muita gente sempre, não era essa convivência mais reduzida que a gente tem hoje em dia, né? As pessoas viviam mais juntas. Tinha a ditadura militar, o que não deixava de ser um pouco o que a gente está vivendo, né? Quer dizer, não era muita moleza andar na rua na década de 69, eu sou de 69, né? A coisa ficou pior mesmo, começou em 64, mas o negócio ficou feio mesmo. De 68 em dia, em 69, não estava nada legal ir na rua. Não tinha vírus, mas tinha uma coisa violenta, né? Também acho que por isso tinha essa coisa coletiva em casa, assim, mas também na praia, as pessoas andavam juntas. Legal. Ô, Mari, deixa eu só colocar aqui que tem algumas perguntas chegando, que aí tem a ver com o que você está falando e com o que você tocou, obviamente. O Carlos Gianazzi está aqui com a gente, não sei se vocês conseguem chegar aí, né? Ele fez uma pergunta aqui, ó, aqui, ó, vai aparecer aí para vocês, principalmente para você que conviveu com o João Gilberto, que conviveu com o Tom, que conviveu com o Vinícius. Sim. Se alguém ainda não sabe a importância do João, né? Por favor. E a influência que ele tem na sua vida, né? Que eles tiveram na sua vida, a Bossa Nova tem na sua vida, né, Mariana? Sim. Não, eu acho que é uma... Sempre me perguntam isso sobre a herança, né? Tem uma coisa legal de você herdar bens e materiais, é que eles não são meus. Eles são de quem quiser ser neto e filho. Parece que, disse o meu pai, contou-te de uma história que o Glauber Rocha chegava na casa dele e dizia para ele assim, vai pensando que é só você que é filho do Vinícius, não. Eu também sou filho do Vinícius. Quer dizer, a gente escolhe os pais e as mães que a gente tem. E, nesse sentido, os artistas ou os pensadores ou as pessoas que criam alguma coisa que é... Que não é só para a sua família, né? Mas que é para uma quantidade maior de pessoas, né? Não é como um professor, sei lá, um professor, ele é importante na vida dos filhos dele, mas ele é importante na vida de um monte de gente. Um bom político, importante na vida de um artista também. Então, isso é muito legal, porque, na verdade, assim, eu sou neta do Vinícius Moraes de sangue, mas eu escolhi ser neta do Vinícius Moraes. E, assim como eu escolhi ser neta do Vinícius, eu escolhi ser filha do João, eu escolhi ser amante do Dominguinho. É brincadeira. Dominguinho é a mais linda música popular brasileira, né? Ainda era um gênio, né? Você não concorda, Carlos? Você deve ter conhecido ele, que ele era um pernambucano que vivia em São Paulo, né? Mas, enfim, você entende o que eu quero dizer? Assim, as famílias são muito importantes e muito legais, mas é muito legal você eleger a sua família. Quer dizer, a sua formação, porque até o fato de você eleger outras pessoas de família, você elege outras visões de mundo, né? Porque quando você nasce num núcleo de pessoas, você meio que aprende a vida através do seu pai, da sua mãe, e eles têm uma visão do mundo, né? E ao passo que você vai lendo, ou se entrosando com a maneira de pensar, de viver de outras pessoas, de outras culturas, de outros pontos de vista, você vai enriquecendo a sua pessoa, né? Em relação ao mundo. Então, a família, ela... Eu acho que ela tem que ser... A família carnal, ela é muito importante, mas a família que você elege, quer dizer, as pessoas que você elege, quem são os seus heróis, quem são os seus poetas, quem são os seus músicos, quem são os seus políticos, quem são os seus pensadores, quem são as suas pessoas públicas, quem são os seus professores, quer dizer, você vai se formando também, né? Tem famílias que facilitam isso. O caso na minha família, eles facilitaram isso para mim, né? Então, eu comecei a ouvir... Eu conheço a obra do Tom Jobim do início por causa do João Gilberto. Porque meu pai e minha mãe ouviam muito o João Gilberto em casa. Era um dos discos que não saiu da Vitrola. Naquele tempo ainda era Vitrola, ainda era... Então, era uma coisa assim... Se um disco era muito bom, você deixava ele ali, porque trocar também, eu acho. Mas também por o... Você ficava ouvindo aquilo, né? E muito do trabalho do músico popular, por exemplo, você vê muitos músicos populares se formaram assim, quer dizer, ouvindo rádio, a geração do Cartola, que teve acesso, por causa do Vila Lobos, ao canto orfeônico nos colégios públicos do Brasil inteiro, o ensino da música que o Vila Lobos implementou nas escolas públicas, né? Quer dizer, a Poça Nova, ela é fruto desse Brasil. Do Brasil daquele momento, né, Mariana? Só fazendo uma parte. Do Brasil... Que investia, por exemplo, a geração anterior, o povo, a pessoa mais... Que menos tinha acesso a dinheiro, digamos, a ter bens de consumo, bens de cultura, bens de poder ir ao teatro, ou fazer coisa assim, tinha o Vila Lobos um programa de música desenhado por um dos maiores composidores do mundo que pensou e deu a vida dele para fazer uma escola pública de música para o Brasil. Quer dizer, o Cartola, ele não nasceu do nada, o Cartola, entendeu? Ele nasceu de um menino... Ele era um menino que frequentou essa escola pública, que estudou cantor feônico. E que quando ouvia o rádio, ouvia as grandes... A música comercial daquela época eram grandes big bands de música americana, de música negra americana, né? Dizzy Gillespie, o... Hey Charles, sei lá, entendeu? Quer dizer, o que a gente consome, isso me preocupa muito, assim, quando eu ouço a rádio hoje em dia, né? E eu fico pensando, né? A rádio, o que era a rádio comercial do tempo do Cartola, o que era a rádio comercial do tempo do Tom Jobim, entendeu? O que tocava, o que era mais comercial, assim, que era, né, digamos, popular. Tinha, sem dizer que uma coisa é boa ou outra coisa ruim, tinha uma... Tinha um trabalho. O João Gilberto, voltando, desculpa, eu sou uma pessoa que divaga, assim, mas o João Gilberto, ele tinha essa coisa do trabalho, né? Ele era um obsessivo, ele era um maníaco, provavelmente ele devia ter uma doença, né, psíquica, porque ele era maníaco. A Cacilda Becker dizia, os artistas têm que ser maníacos. Às vezes, algumas doenças são boas para algumas coisas. Por exemplo, se você for maníaco por justiça, você vai ser um político incrível, né? Assim, se você for maníaco, assim, a gente tem que usar os nossos, as nossas doenças ao nosso favor, né? e também. E o João era isso, quer dizer, então eu conheci ele na Vitrola, e eu posso dizer que, na verdade, eu sei muito bem o repertório do Vinícius. E eu posso dizer que eu sei muito bem o repertório do Vinícius, não por causa do Vinícius, mas por causa do João. Porque eu, quando era criança, não tinha muito essa coisa, ah, meu avô, vou estudar o meu avô, não tinha isso. Eu disse assim, nossa, adoro o João Gilberto. Então, e o João Gilberto, o que ele cantava? Ele cantava os grandes sambistas brasileiros da época de ouro, né? Que é essa época onde o Cartola começa pela primeira vez, depois ele some, vira flanelinha, limpador de carro, guardador de carro por 20 anos, 20 ou mais, ou 30 anos, e depois retoma com aqueles discos que um amigo muito rico de São Paulo encontrou ele e bancou os discos e ele voltou, então, na década de 70, né? Então, o João cantava esses compositores antigos da década de 20, 30, 40, 50, alguma coisa, e ele cantava os contemporâneos dele, que eram o Tom Jobim e o Vinícius e alguns outros contemporâneos, Ronaldo Rôscoli. Então, ele fazia o quê? ele fazia uma coisa totalmente nova, porque eram músicas que tinham acabado de ser compostas, né? E ele também, ao mesmo tempo, estava cantando aqueles sambas que compuseram esses compositores, porque uma coisa se faz, né, se alimenta, tipo assim, o Vinícius de Moraes, por exemplo, que é um letrista excepcional e lindo, tem o Noel Rosa antes dele. E o Chico Buarque, que também é um compositor de letras extraordinárias, músicas também, mas letras, sobretudo, extraordinárias, ele teve o Vinícius e teve o Noel Rosa, que teve lá o Catulo da Paixão, né, o Catulo da Paixão, que eu, outro dia, fiquei sabendo que o Fernando Pessoa era apaixonado por Catulo da Paixão. Sim, verdade. É com o Mari. Então, o João era útil. Só um pouquinho, é, que as pessoas estão, né, chegando aqui, falando, pedindo poema. A Luciane falar que eu sou linda não vale. Você que é linda, meu amor. Não, mas tem muita gente aqui falando, mandando mensagem, que eu não estou colocando todas que vão chegando aqui, eu vou colocando algumas, né, e as pessoas estão pedindo para você cantar mais, ler mais um poema, porque a nossa live dura, vai durar cerca de 50 minutos, mais ou menos, então a gente já está há 32 minutos. Nós só falando, né? Cantando, falando, recitando poema, depois falar também um pouquinho dessa coisa da atriz, não é, Márcio? Que a Mariana também é atriz também. Não, mas não vamos fazer uma combinada aqui nós três? E vou com vocês aí. pode ir lá no fogo. Não, vamos fazer uma coisa de apresentação da minha pessoa, das mil coisas que eu sou, que eu deixo de ser, eu sou uma pessoa que estou aqui e o Galeno que fala, vamos conversar como se nada, eu fico muito curiosa, porque eu estou em casa, acho que é importante estar em casa, mas, hoje até uma amiga minha falou que tem ido a campo, eu estou sentindo falta de fazer isso, eu preciso, nesse primeiro momento, eu só consegui ir a campo de longe, fazer doações, oferecer meu carinho, meu ouvido amigo, mas eu não pude ir aos lugares ainda e acho que a gente tem que, eu acho que a imunidade, eu queria falar, por exemplo, de imunidade, porque ela, a cultura, a poesia, uma vez assim, a gente é muito mal pago, a gente é artista em geral, de um modo geral, o público tem essa noção por causa de alguns poucos, mas são muito poucos artistas que realmente têm uma vida confortável, digamos assim, ou chegam a ficar ricos, e isso, uma vez uma pessoa me disse assim, eu quero falar uma coisa política, não é à toa, que isso é, isso tem um porquê, né, porque você, no mundo que a gente vive, a gente precisa de dinheiro para as coisas, né, então é uma maneira de você um pouco minar, né, então você, você mina vários agentes que podem te prejudicar, né, a cultura, ela pode prejudicar no seguinte sentido, no sentido de que ela sensibiliza, né, o que, o que a gente está vivendo, por exemplo, o problema, por exemplo, do nosso atual presidente da república, é que ele é um cara que provavelmente tem uma doença, assim, ele, provavelmente ele é psicopata, entendeu, porque é um nível de, de insensibilidade, né, é insensível, não é nem que não é educada, mais que não ser educada, é ser insensível, é não se sensibilizar, nem quando há uma tragédia, né, porque, assim, digamos, tem graus de pessoas insensíveis que chega lá, bom, se o bicho pegar de um jeito muito estranho, a pessoa até se sensibiliza, entendeu, se sensibiliza, porque é um extremo, né, o que eu acho que deve estar acontecendo com algumas pessoas dentro do ministério dele, algumas pessoas que não são, talvez não sejam legais, mas não são psicopatas, o cara, ele é psicopata, né, e o discurso dele é completamente contraditório, querendo dizer que as pessoas saiam, mas é um discurso de patrão, sabe, ah, porque o pobre tem que sair para trabalhar, não, é o pobre que não tem que sair, porque é o pobre que tem que estar com a imunidade mais baixa, que está com menos pano de saúde, que está com menos comida direito na mesa, entendeu, então, assim, é uma lógica da insensibilidade, então, assim, a cultura, ela é uma coisa importante nesse sentido, né, a educação educa, a educação sem a cultura, ela cria seres educados e não sensíveis, por exemplo, né, a cultura aproveitar, você falou que as pessoas ficarem em casa e a gente vai ficar em casa para ouvir mais um pouquinho de você também com a sua música, mas o Carlos colocou uma pergunta importante ali para a gente refletir, você fechou já o Brasil afora e mundo afora, né, vários lugares do mundo, você fala um pouquinho da importância da Bossa Nova no mundo, né, para as pessoas também, o que significou a Bossa Nova fora do mundo, porque nós já vimos depoimento de vários intérpretes, cantores, personalidades da cultura da música falando da nossa Bossa Nova, eu gostaria de ver de você falando dessa importância. Você sabe, eu sou polêmica, o Vinícius e o Tom e o próprio Jusberto não gostavam dessa palavra Bossa Nova, é mesmo, olha, porque artistas não gostam muito de serem quadrados, muita gente, por exemplo, da MPB não gosta da terminologia MPB, né, e na verdade eu entendo, até, assim, já li no Vinícius, já li em vários pensadores, quer dizer, tudo o conceito de, para um artista mesmo, uma cabeça aberta, né, um coração, uma cabeça que funciona em sintonia com o coração, né, não é uma cabeça que só pensa, mas é uma cabeça que pensa e sente e faz essa conexão e isso sai em forma de música ou sai em forma de poema ou sai em forma de fala, enfim, de canto, e me perdi. Assim, eles não gostavam desse termo, porque Bossa Nova, na época, na década de 50, tinha um milagre econômico, né, na época do Juscelino do Pistec, né, do Estrela Automobilística, inclusive, dessa mesma época que teve a Bossa Nova, que foi incrível, Juscelino arrancou todos os trilhos de trem do Brasil, sim, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele era o presidente de Bossa Nova, e a Bossa Nova virou uma coisa que vendia geladeiras, assim, também o sonho americano, né, o sonho de consumo, o capitalismo, a propaganda se apropriou desse nome, e eles não gostavam muito, né, e uma vez eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, em uma época que eu estava muito famosa, assim, porque eu tinha feito cinema, e eu tinha, eu era muito jovem, eu tinha 15, 16 anos, virei musa do verão, Rio de Janeiro, fazia novela, fazia cinema, e dava umas entrevistas grandes, às vezes, e eu era muito polêmica, eu dizia loucuras nas entrevistas, gente, né, o Cazuza virou para mim o dia de se... Mariana, você não pode falar essas coisas na entrevista, você é atriz, você é contratada, isso aí é discurso de roqueiro, porque você, tipo, não sobra pedra sobre pedra em cada entrevista, nunca mais ninguém vai te chamar para trabalhar na TV Globo, nem no filme, porque você fala mal dos diretores que você não gosta, fala mal de... mas eu falei uma coisa na entrevista, e eu falei essa coisa louca de entrevista, de distorção do que você falou, né, ele disse assim, o Brasil é um país tão ignorante que acusa o Tom Jobim de ser americanizado, estava fazendo uma disgressão, assim, tipo, pensando, assim, olha como o brasileiro pensa, ignorante, diz que o Tom Jobim desvaloriza um grande compositor seu e diz que ele é um americanizado, né, como fizeram com a Carmen Miranda, aliás, né, tentando... E a jornalista colocou como se eu tivesse dito isso, Mariana afirmou que o compositor Tom Jobim é americanizado. Deu um problema, minha tia Suzana, que era a filha mais velha do Vinícius, ligou lá pra casa, eu acordando, eu tinha dado entrevista uns dias antes, página da Folha de São Paulo, musa do verão, não sei o que, e lá, Suzana me liga, me dando uma bronca, Mariana, como você faz isso, você diz uma coisa dessa, o Tom me ligou chorando, e disse que você falou isso dele no jornal, e não sei o que, e aí eu fui lá, tipo, não, Suzana, eu não falei isso, sabe como esses jornalistas são loucos, e falei com o Tom Jobim, Tom, poxa Mariana, como é que você fala isso de mim, você é minha netinha, você é filha da neta do meu amigo, eu gosto muito do seu pai, porque você falou, e Tom, você sabe como eles são, né, eu não falei isso, eu falei que as pessoas falam isso de você, assim, mostrando como o Brasil às vezes é ridículo, no tratamento com seus artistas, com seu patrimônio imaterial, né, porque são pessoas como o Tom Jobim, como o João Gilberto, como o Vinícius Moraes, que fazem a cara de um país, os americanos entenderam isso muito bem, então você tem a cultura pop, então você tem a marca Coca-Cola espalhada pelo mundo, você tem a marca, a marca, o logomarca Coca-Cola é a arte, gráfica. Aliás, Mariana, deixa eu só fazer um adendo na sua questão da Coca-Cola, é que em Portugal a primeira propaganda do refrigerante foi feita pelo Fernando Pessoa, e aí ele vivia de publicidade, ele escrevia textos publicitários, era isso que ele fazia para ganhar dinheiro, e aí a primeira propaganda foi que ele escreveu, era assim, primeiro estranha-se, depois entranha-se, então aquela coisa genial de Fernando Pessoa para vender um refrigerante novo que estava chegando. E eu descobri que o Fernando Pessoa era louco pelo Catulo da Paixão Cearense, que é um primeiro letrista brasileiro, né? Importante, importantíssimo, né? Então, só para terminar o negócio da Bossa Nova, que o Carlos falou. Então, assim, a Bossa Nova foi um movimento muito importante, porque, por exemplo, existem coisas que acontecem na cultura de um país que são muito importantes, mas às vezes elas acontecem para 40 pessoas. Talvez, por exemplo, eu não sei quantos nós somos aqui, mas às vezes muita coisa muito incrível foi feita para muito pouca gente. mas aquilo é tão incrível que aquilo perdura e o tempo passa e a pessoa morre e aquilo tem uma qualidade, tem uma energia, tem uma vibração e um fazer tão amoroso e tão bem feito e tão inspirado, quase divinamente inspirado junto com o suor do trabalho, que aquilo persiste e chega a milhões, né? Quer dizer, então, algumas músicas não chegaram a milhões, mas elas não são menos boas do que outras que chegaram. A Bossa Nova aconteceu uma coisa que foi um momento da música brasileira que ela explodiu para o mundo, ela foi para o mundo, né? Tanto eu vi nessa coisa da quarentena, desse momento louco que a gente estava vivendo, lá num país, num outro país, uma pessoa tocando Garota de Ipanema, sabe assim? Então, na janela, assim, tem esse aspecto de um sucesso que fez, né? E que foi importante naquele momento, mas tem um aspecto que é a qualidade. E aí não importa se agora não está muito na moda, porque daqui a 20 anos vai continuar. E muitas coisas que estão agora na moda vão morrer. o tempo é o grande senhor ceifador dos trabalhos, digamos, honestos. Meu pai é fotógrafo. Um dia ele olhou para uma foto, que é uma foto de arte, assim, uma foto, e ele disse essa foto não é honesta. E eu falei, mas como assim? É uma foto parecida com quando você tira em preto e branco de uma pessoa pobre na rua, mas não é honesta. Quer dizer, os objetos a gente tem, sente a energia das coisas, da fala das pessoas. Você sente a energia de uma pessoa pesada, né? Opa, vocês estão aí? Estamos aqui. Márcio ia perguntar, falar alguma coisa, né, Márcio? Não, é. Estou falando aqui. Fala pra caralho, não deixo ninguém falar. Desculpa. Não, não. Sua tela escureceu aí, foi isso? Não, mas já... É, o computador, ele descansou, foi descansar. Ah, não, mas você não saiu da... Não, não. Voltou. Quer concluir? Pra gente poder... Porque aí eu pensei... Não, é isso. Então, é assim, a Poça Nova é muito importante, mas isso, assim, a gente estava conversando sobre a obra do Vinícius, né? Porque o Vinícius, ele foi muito querido... Como é que aconteceu? O que aconteceu com o Vinícius? Vinícius muito jovem, ele escreveu um livro de poesia que ele considerava pedante e tudo. Só que esse livro ganhou um prêmio importantíssimo, talvez o prêmio mais importante da época de poesia. Era de 30, né? Ele concorreu com o Jorge Amado em 30. Sim, ele era um garotinho. 19 anos. E aí, naquela época, você vê a diferença, porque eu... Carlos, você vê que diferença, porque eu acho que uma das coisas mais loucas que mudaram de lá pra cá é que, por exemplo, até o tempo da Poça Nova, eu acho que ainda tinha isso, a excelência de uma coisa tinha importância. Hoje em dia, o valor da coisa tem importância, ponto. Se é inteligente, se tem conteúdo, se é bonito, se é bom, se faz bem pra saúde, não importa. Importa, importa sim. Quer dizer, então, assim, a Poça Nova também, ela existiu num Brasil onde a qualidade, né, se vocês chegassem o Sérgio Buarque de Holanda, o cara que se dedicou a ler, a estudar a história, ou o Darcy Ribeiro, e a se falassem se as pessoas tinham uma importância que hoje elas não teriam. Né? Porque o capitalismo que teve lá na época da Poça Nova, de vender a geladeira à Poça Nova, o carro à Poça Nova, naquela época, assim, já tinha essa coisa capitalista do dinheiro, do sucesso, mas ainda o valor de uma pessoa que sabia muito, conhecia muito, isso ainda tinha algum valor, né? Hoje em dia, isso não tem mais quase valor. Eu toco violão muito bem, que não é o caso, por isso que eu tô aqui enrolando vocês e falando pra caramba. O pessoal quer te ouvir, Mariana. É, né? Eu tenho visto a Tereza Cristina, ela tem feito umas lives lá dela, assim, e ela faz cantando a capela. Eu vou cantar mais música capela pra vocês. Ah, legal. Posso cantar aquela música de novo porque teve uma gente que não ouviu, né? Quem já ouviu? Quem quer ouvir de novo? Vamos fazer aquele desafio que eu fiz? Antes, eu posso ler um poema? Esse tá um... Claro. Poxa. Pode falar. Não, não, porque eu queria... Ah, porque o Vinícius, eles ficaram chateados com o Vinícius porque o Vinícius, ele era da Academia Branca, ele tinha que ser um poeta. E ele virou um compositor de samba. É isso que o Tom Jobim me disse, aquela entrevista toda, a história toda que eu contei da entrevista do Tom é que o Tom falou pra mim no telefone. Ele falou, eu não gosto desse negócio de bossa nova, eu faço samba. E a bossa nova é o samba, é que o samba é coisa de preto. Então, você inventa um nome novo. Entendeu? É que o Tom Jobim, ele gostaria de dizer assim, eu não faço bossa nova, eu faço samba. Como o Noel Rosa fazia com quem eu aprendi, como os compositores em quem eu me inspirei me ensinaram. Porque, na verdade, a bossa nova é um samba mais lento. E o que o João Gilberto descobriu? O João Gilberto descobriu que, por exemplo, o samba, ele tem o surdo, que marca o tempo. Ele tem e ele tem o tamborim que faz ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Aí o bootbox aí, olha. Eu canto samba Porque só assim me sinto contente Então, ele pegou essa batida do tamborim E botou no violão E fez E encurtou ela um pouquinho Então ele pegou uma célula rítmica Que já existia Herança do Ismael Silva Dos bairros do Estácio do Rio de Janeiro Que foi a primeira escola de samba Que introduziu esses instrumentos Tamborim, surdo Que antes o pandeiro já existia Mas o tamborim Começa aí nessa época do samba Do samba de roda da Bahia Das antigas baianas Do candomblé e tudo Não existia o tamborim O tamborim entra Aquela organização entra Então o João pegou o tamborim E ele fez a batida do tamborim no violão E aí como eles tocavam mais lento Quer dizer, o que o Tom Jobim dizia? Eu faço só um samba lento Porque A bossa nova é um samba lento E no que ela vira um samba lento Você pode enriquecer os acordes Por exemplo Você pode botar mais vozes nos acordes Entrou o piano É, você Porque você tem a tríade Vocês sabem disso Todos os acordes são Simples São três notas A tônica Que é o Tom A terça E a quinta Que é a nota Que é a justa A quinta sinfonia de Beethoven A quinta E aí você tem o acorde maior e o menor O que significa que no acorde maior A terça é maior Né E no acorde menor A terça é menor É, então Ixi, Mário, eu me perdi O João O João Gilberto Ele pegou uma célula do tamborim E o Tom Jobim É, como o samba era mais lento Ele pôde botar mais notas Porque o acorde ele soa mais tempo, né Você, é Você faz Esse seu olhar O acorde que é mais tempo soa Ele soa mais Então Porque o samba ele tem uns acordes com Com menos notas, né Porque ele é tocado rapidinho Aí fica feio Se você botar Muita nota Se você pega uma música do Tom E tá aquela rápida Ela fica feia Ela fica estranha Porque ela tem muita nota na harmonia E aí não soa E aí não é Não é Eu vou cantar um samba, ó Posso? Cala, olha aí, ó Por favor E aí não é Exaqui esse sambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Como eu sou a consequência Inevitável De você Tanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala No final não soubeu nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, me faça, ó Se eu Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota Só Tanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala No final não soubeu nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, me faça, ó Lá, se dá Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota Só E termina com a voz Maior Você sabe Eu tô sentindo Eu preciso falar uma coisa Eu sou das pessoas que não fez live Na vida Tá bombando, né? Tem milhões de pessoas fazendo live E eu quero que a gente repita Assim Porque Eu acho que eu tô tendo dificuldade De conseguir Interagir Assim Sabe? Não Quando a gente tá Junto Não 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 Eu tô solando Mariana Mariana de Moraes Encantando Na noite de isolamento Pois é Oh, meu Deus Eu vou Olha Eu tô Eu tô voltando Eu tô voltando a ajudar o violão Eu vou recitar um poema Então Pra complementar também Ah, então isso Com certeza Desculpa Eu te interrompi Não Que isso Você Acabou de Cantar uma música linda Pra gente É Vou recitar um poema É que eu também tô de quarentena Eu também tô ansiosa Meio louca Todo mundo querendo falar com o mundo É Olha lá Você falou aí que você tá falando demais Ó As pessoas estão Colocando aí Tá ótimo Tá vendo? Ah, que bom Chamado Soneto do Perigo É Que é do meu primeiro livro Tá É De 2010 É Receitas para amar no século XXI É E ele é assim Afasta de mim teu encanto Liberta-me do teu desejo Minha alma padece Vivo Canto Se olho pra ti Me vejo Se a vejo não dá Sorrio É mágico isso Não explico É uma unção que dispara de ti Se disser pra que eu vá Eu fico Se disser pra que eu fique Eu amo O íntimo segredo Desejo Quanto mais se afasta A chama Quanto mais se aproxima Destino E se quiser ser amada Avisa Para que não seja poesia A última Ah, é isso aí Esse cara é bom Esse cara é bom, hein? Eu tenho uma sorte na vida Que eu só tenho amigo talentoso Entendeu? Pois é Cara é fogo Esse é o livro Seu livro é muito bonito O seu talento chama, né? É um imã que atrai, né, Mariana? É, cara É sorte É porque eu É porque eu sou uma pessoa de fé Assim Que acredito na vida Acredito Que Fala, César Ô, Márcio, Mariana Tem uma pergunta De uma pessoa que fala A cultura é um dos setores Mais afetados Por conta do Covid-19 Muitos profissionais Desesperados E realmente Verdade, né? Que você estava falando, Mariana São muitos artistas Que estão sem Poder fazer seus shows Artistas que não são Contém Não são grandes, né? Não recebem grandes salários Não tem São Vivem disso, né? Vivem da Da cultura Vivem da arte Da música E agora Nesse momento Difícil É necessário E é importante É necessário Que eles tenham Um amparo do governo Nesse momento, né, Mariana? Sim, eu acho Que isso é uma questão Assim, a gente está vivendo Uma coisa Que Que a gente Não pode Assim, a gente tem A responsabilidade De dizer que a gente Não pode, né? Pensar em dinheiro Agora, assim, né? Assim como O presidente da república Não devia estar pensando Assim como ninguém Devia estar pensando Assim como não devia Estar recebendo Chamadas no Itaú Eu fiquei pensando Por exemplo Se a gente vivesse Num mundo direito Com essas demoras De projetos de lei E tipo Pense-se Os bancos De quem nós Somos clientes Se cada um Desses bancos Tipo o Itaú O Bradesco O Santander Bancos que lucraram Imensamente Nos últimos dez anos Quer dizer Uma gente que tem Uma reserva, né? Eu me lembro Que quando eu trabalhava No Teatro da Piscina Que vida de ator É pior que de poeta Viu, Márcia? Ah, é? É tão ruim Que o Vinícius Ele foi virado diplomata Não é porque ele era rico Todo mundo acha que o Vinícius Era rico e foi virado diplomata É muito pelo contrário Se ele fosse rico Ele não tinha virado diplomata Ele tinha ficado em casa Escrevendo poesia Né? Porque ele foi Ter que trabalhar No serviço público Aí ele achou Um serviço público ali Que fosse ser menos maçante Pra ele Prestou um concurso Como qualquer pessoa Que faz serviço público Passou e Foi ser diplomata Aliás Um amigo meu Que é músico Um determinado momento Ele cansou De ficar sem dinheiro E aí ele Ele é muito inteligente Foi e prestou o concurso E foi ser diplomata É diplomata agora Com 35 anos Eu não quero mais ser pobre Cansei Ser artista Mas eu acho que nesse momento O governo Tinha que estar Apoiando Todas as pessoas Exatamente E as pessoas Não só o governo Como assim As empresas As pessoas que tem Eu outro dia fiquei sabendo Que a Xuxa sozinha Doou Tudo que As maiores fortunas Do Brasil Eu não sei se isso é verdade Ou se isso é fake news Entendeu Mas que a Xuxa doou lá Não sei quanto 10 milhões 20 milhões Não sei Uns tantos milhões Que a Xuxa doou Que parece que é a soma De tudo que Todas as maiores fortunas Do Brasil doaram Quer dizer É meio ridículo Entendeu Então assim Por exemplo Eu imagino que Para um governo Se a gente tivesse Um governo bem intencionado E sensato Que não é o caso A gente tem um governo Não podia ser o pior Que a gente poderia Né Ter Na história da vida Assim Né Uma coisa assim É Não sei nem se na ditadura militar Entendeu Era uma gente tão insana E tão louca assim Porque eles são tão loucos Quanto Eu acho que Talvez até Mais perigosa Entendeu Porque É Não sei Mas enfim É páreo a páreo ali Né Então É Eu acho que Por exemplo Os artistas Estão sendo ajudados Por não As pessoas que não podem Trabalhar Não podem Por exemplo Tem gente que Hoje eu conversei Com um contador Para minha mãe Né Ele está lá Trabalhando Com o contador dele É o trabalho dele É o sustento dele É Os meus colegas De cinema Por exemplo Hoje eu conversei Com um colega meu De cinema Que ele é montador A montagem É uma Uma profissão solitária Você fica no computador Com aquele filme E você monta E aí De vez em quando O diretor Vem e olha Mas também Hoje em dia É coisa da internet Você pode mandar Um filme Para a pessoa ver Ela não precisa ir Até a sua casa Para ver Quer dizer Ele ainda está Ele está Falando um bico Ou outro Para ele E para a gente Assim Cortou Assim como Para uma imensidão De pessoas Cortou Na verdade Nesse momento Mariana Mariana A gente diz Que você está falando Você enquanto artista Como que você Acredita Que isso aqui Mexeu com o mundo Isso aqui marcou a história Daqui 30, 50 anos Vão falar Igual Se fala Da febre amarela Da peste negra Enfim Daqueles grandes Acontece Parece que Por exemplo Como que você acha Que isso vai influenciar Você enquanto artista Como que você acha Que isso vai influenciar Nas obras A partir de agora Assim Você acha que Sei lá Em 10 anos Isso vai aparecer Ou você acha Que não vai ter interferência Nenhuma Enfim Eu acho Que não existe Assim Eu acho Que a gente Tem que Tentar tirar Alguma coisa boa Desse momento Que a gente está vivendo Se é que é possível Eu sou uma pessoa Espiritualizada Assim Eu sou Eu fui tocando um blé Hoje em dia Eu sou da Umbanda Mas eu respeito Todas as religiões E E Respeito Os ateus Inclusive E Respeito Sou de uma família De pessoas materialistas Que não tinham religião Na verdade Na minha origem familiar Não é católica Nem É uma origem materialista De pessoas De ateus Assim Mas É Tudo que a gente vive Né É Algum motivo Tem pra gente Estar vivendo Né Assim Eu não sei É É Muito triste Pensar assim Mas existe aquele Um ditado Assim Ou a gente aprende Pela alegria Ou a gente aprende Pela dor Eu tava falando No começo Dessa coisa Da gente estar Ficando em casa Né Tem um livro Do Bertrand Russell Que é aquele Filósofo Inglês Que viveu Durante a segunda Guerra Mundial E ele faz Ele tem um livro Que se chama O Elogio ao Ócio Que eu recomendo As pessoas lerem Bertrand Russell O Elogio ao Ócio Onde ele fala Inclusive Por que que a gente Não tem Ócio Né Porque quando você Tem o ócio Você tem tempo De parar pra ler Você tem tempo De parar Pra olhar E o que esse cara Esse político Tá falando Mesmo Mas quem ele é Ele Aí vai lá E procura No livro Na enciclopédia Ou no Google Ou sei lá Entendeu Essa música Como é Vou ouvir Vou ouvir De novo Vou aprender A gostar E quem é Esse tal Desse bar E esse Compositor erudito Quem é Esse tal Desse tom jovinho Quem é Essa bossa nova Quem é O funk Você tem Esse tempo De Prestar atenção Nas coisas Então eu acho Que Porque cultura Tudo é cultura Política é cultura Quem inventou a política Foi a cultura Foram os gregos lá Que inventaram a política Tudo que é produto Do pensamento Da criação Do homem É cultura A educação É cultura É uma coisa Que o ser humano Criou A política É cultura Ele foi criado Pelo homem Esse momento É tão grave Que eu acho Eu acho Que Sim Todas as pessoas Deveriam estar Sendo assistidas Nesse momento Porque todas as pessoas Estão impedidas De trabalhar E tem o direito De estar Né Tem o direito De estar A não ser As pessoas Que fizeram Juramentos E trabalham Pela manutenção Da vida Como os médicos Por exemplo Né Ou Tantas outras profissões Mas assim A gente está lidando Com uma coisa Desconhecida E o que a ciência Diz O que a história Diz O que o ser humano Aprendeu até agora É que a gente Não sabe com o que A gente está lidando É altamente Contagiante Então fica em casa O fato é Que quando Por exemplo O presidente Fala Eu Tenho uma situação Que É muito engraçado Vou contar para vocês A minha situação Em Colômbia Por exemplo Eu Quando eu tinha 15 anos Eu virei artista E eu Sou filha Eu sou neta Da Tati Que foi a primeira Mulher do Vinícius Que foi quem Convenceu O Vinícius A prestar Ela era uma mulher Muito Pragmática E disse Como nós vamos Dar de comer Para essas crianças Você é poeta Sou tradutora Isso aí Mas não vai dar Só isso Então Porque o Vinícius Seria Acho que o Vinícius Teria Ficado duro Assim Mas ele teve Filhos Ele teve que Se responsabilizar Então E teve essa mulher Para ajudar ele E chamar ele Vamos lá Por que eu estava Falando isso Meu Deus Ah sim Quando eu tinha 15 anos Eu estava fazendo Muito sucesso Tinha feito um filme Longa metragem Chamado Fulaninha De um grande diretor Brasileiro Chamado Davi Neves E Aquele filme Fez um sucesso Assim Que ninguém esperava E eu fiquei Muito famosa O que é uma coisa Meio traumática Para um adolescente Assim Parece lindo Ficar famoso Mas não é Se você for ver As pessoas muito famosas Todas têm umas vidas Miseráveis Desgraçadas São infelizes E loucas É meio difícil Não é Exatamente Melhoras Profissões Mas enfim Isso me aconteceu E E a minha avó Na época Que era muito pragmática Eu falei Vou largar a escola Vou virar atriz É isso que eu vou fazer da vida Minha avó falou assim Você vai se lascar Aí eu falei Não Que isso Não vou me lascar nada Olha Estou fazendo um sucesso Estou fazendo isso aqui Estou ganhando dinheiro Adolescente Metida Para caramba Achando que a vida Era fácil Minha avó Experiente Mulher de um poeta Com outros amigos Artistas Você Vai passar por problemas Então Por exemplo Essa minha avó Na época Ela Falou Olha Eu tenho um dinheirinho Guardado na poupança Eu vou comprar um apartamentinho Para você Porque você vai se lascar Ela disse isso várias vezes Esse caminho que você está escolhendo É um caminho bem difícil E por exemplo Agora Nesse momento Que parou de trabalhar Eu tenho Ela me tem um apartamentinho Não é um apartamentão Que o aluno Ganha 15 mil reais É um apartamentinho normal Um lugar normal Só que isso É um básico Que eu consigo comer E andar Então eu tenho ali Uma renda básica Digamos assim Né Uma renda mínima Básica Que eu posso viver Num tempo de guerra Com ela Né Até que a pessoa Que está alugando Meu apartamento Diga Olha Não posso mais pagar o aluguel Mas por enquanto Esse mês A pessoa pode pagar o aluguel É Mas eu imagino Que algumas pessoas A maioria das pessoas Não tenha isso Teve uma avó dessa Todo mundo diz Não faça isso Seja músico Que você vai Vai estudar Contabilidade Sei lá Se é advogado Mas enfim É Então É muito complicado isso Né Isso pode gerar Uma convulsão social Porque A pessoa precisa de dinheiro Para comer Então assim Essa ajuda do governo Esse negócio que eu te falei Cara Não consigo parar De pensar nisso Porque Toda vez que eu vejo A notícia Dizem assim O congresso lá Que já passou as medidas Mas o presidente Não assinou ainda Ou Sabe isso atrás Não tem dinheiro Mariana O negócio já está Com o governo O governo A gente está dando dinheiro Há um tempão Para todo mundo Obrigação Para mim como artista Para qualquer Mas é isso que eu quis te dizer Você não acha que os artistas Têm que ser amparados? Eu acho que os artistas E todos os brasileiros Têm que ser amparados Isso aí Até o ponto de que Por exemplo Se a minha avó Tivesse me deixado Um apartamento Não um apartamentinho Que me dá uma renda Que dá para eu comer E pagar um quartinho Para viver Assim Se ela me tivesse deixado Eu não tinha que estar Preocupada Nem com isso Entendeu? Eu tinha que estar doando O que eu tenho E o governo Ele coleta impostos Também para momentos De emergência Como a segunda guerra Por exemplo Uma emergência O Bertrand Rússio Ele fala disso Como o país parou E as pessoas Pararam de ter empregos De 12 horas diárias De carga horária E trabalharam 6 horas Para poder ir trabalhar Na indústria De uniformes Botas Armas Coisas Materiais para a guerra Como por exemplo Se a gente não estivesse lidando Como a gente poderia Estar sendo até Recrutado pelo governo Para trabalhar em casa Para fazer máscaras Entendeu? Uma organização Uma mobilização A gente está vivendo Uma coisa especial E o governo tem O Brasil tem Encaixa Como qualquer pessoa Mais ou menos Civilizada Tem uma poupançazinha lá Para na hora Que Que Dê um problemaço Se alguém ficar doente Na família Tem um dinheiro Para resolver Tem gente que guarda Dinheiro para a emergência O governo tem que ter Um dinheiro para essa emergência E tem Tem que ter depositado Na conta de todo mundo É, eu sei E não é na conta só De quem está inscrito No Bolsa Família Porque isso demora muito tempo É na conta de todo mundo De todo mundo Que ganha menos de tanto Está lá no imposto de renda Não tem como saber Não é Você entendeu E aí eu fico pensando Que o banco Que tem as nossas contas Porque a gente Todas essas contas Todos esses cadastros Eles já existem Eles são cadastros De CPF Você vai lá Tem a conta de banco De todo mundo Que você quiser Em todos os bancos Por exemplo Se houvesse uma iniciativa Dos próprios bancos Dê-lhe Olha Quanto vocês passam Não passam A lei aqui A gente vai adiantar Não é 200 reais Uma pessoa vai fazer Com 200 reais 200 reais É o que o presidente Queria, né, Mariana Conseguimos aí Fazer um movimento Para ser Esse valor maior Para 600 Porque senão Pela vontade do presidente Agora, Mariana Dá para também Cobrar As grandes fortunas Dos lucros Dos bancos Que tiveram muitos lucros Durante as décadas Agora é a hora Da contribuição A dívida pública Da moratória Da dívida pública Tem que pegar Esse dinheiro agora E amparar Os brasileiros Trabalhadores As pessoas Que não estão Em pé formal Os mais vulneráveis Tem que amparar Todo mundo Esse é o momento Exatamente E primeiro Essas pessoas Porque em tempos de guerra É isso que eu estou falando Por exemplo Eu vou lutar Para o meu Para a minha classe Mas assim Eu acho que a gente vive Em uma situação Que existem classes E classes E classes Eu acho que tem gente Acho que um artista Vai lá Faz uma live Canta umas musiquinhas E consegue comprar O seu pão Entendeu Porque eu não conheço Ninguém que faça música Assim com amor e carinho Que não consiga Provavelmente com medo Que faz Entendeu Você pode não ficar rico Fazendo música Mas Não ter para comer Você não fica sem ter para comer Mariana E o Márcio perguntou Aí o Márcio falou Depois Saindo dessa Saindo dessa pandemia Mundial Tudo As relações Não serão as mesmas O mundo não será o mesmo E na música Na arte Na cultura Também não será a mesma É porque eu espero Isso que eu estava falando Que a cultura é um produto Do pensamento humano Eu espero Que a gente Use esse momento Trágico Porque eu acho Que é o seguinte Você sabe assim Por exemplo A gente sabe A gente fala assim Meu Deus A humanidade Precisa despertar A humanidade Precisa despertar A humanidade E eu me Tem Sabe Eu tenho 50 anos E tem 40 Desde que eu fiz 10 anos de idade Que eu vejo A guerra do Golfo Na televisão Um tempo que não tinha internet A humanidade Precisa despertar A humanidade Precisa despertar A ecologia Os pretos no Brasil Sendo massacrados Tudo isso eu via Na rua Na vida Desde que eu sou Há 40 anos Eu tenho 50 anos Desde que E aí você fala Pô, mas como é que Aí uma hora Você vai ficando Meio descrente Você fala assim Como é que as pessoas Vão despertar Então de repente Eu não sei Sabe Eu acho assim Por exemplo Que o nazismo Ele acabou ensinando Muito pro povo alemão Então assim A gente não aprendeu nem Muito assim Com a ditadura Não Levou Porque levou um tempo E a ditadura Foi muito mais Branda que o nazismo Foi uma coisa Você matar um homem Não é menos grave Do que você matar Milhões de homens Mas assim Esse presidente Da república aí E todos esses políticos Brasileiros Que roubam Da saúde Eles não são assassinos São genocidas Ela não mata uma pessoa Ela mata um milhão Com uma canetada Ela faz uma caneta E desgraça a vida De milhões de pessoas Mariana Vou cortar um pouquinho Porque assim A gente vai precisar Encerrar a live Porque já Passou bastante Do nosso tempo aqui A gente pode Até pensar Uma continuidade aqui Depois Uma outra live Eu acho que a gente Precisava fazer Uma mais cultural Desculpa Galera Não Não se preocupa Mas eu queria Primeiro Falar para as pessoas Que estão assistindo Que Essa Iniciativa Que chama Em Casa Tem Cultura Que é Para além De fortalecer As lutas diárias Que as pessoas Estão aí Enfrentando Do trabalho Na Câmara Municipal Nas fiscalizações E defesas Dos munícipes Que o Celso de Anase Faz também É para mostrar Que as pessoas Precisam se alimentar Também De outras coisas E a cultura É esse alimento Fundamental Para a nossa Sobrevivência Humana E espiritual Pode falar Isso que eu ia dizer Por exemplo O capitalismo A gente está Num ritmo Num nível De aceleração No ser humano Assim Alucinante Como é que a gente Vai parar De convencer essa gente Que dinheiro Não é tão bom Assim Que não vale a pena Que a gente vai morrer Por causa dessa Dessa loucura Que essas pessoas entraram Entendeu Que enquanto Todo mundo Não for feliz Você não vai ser feliz Rico lá no seu castelo Isso não existe Isso é uma ilusão Entendeu Então assim E de repente acontece Uma coisa dessa Que dá tempo Que obriga A doença O Nietzsche Tem muito conceito Da doença Como cura A gente vive Eu acho que a gente Tem que entender Um pouco isso Que a gente vive Num mundo dual Existe a saúde Existe a doença Existe a ignorância Existe a cultura Existe a noite Existe o dia Existe o homem Existe a mulher Existe o feminino Masculino Se você ver O nosso mundo Ele é dual Ele é binário Inclusive A máquina Que a gente está usando Aqui é dual Ela usa Ela é binária Assim Então Então Como a gente vai Acontecer uma coisa Na nossa vida Você Celso Tem as suas armas Para Para lutar Eu tenho as minhas Você Márcio Tem as suas Cada um Temos nossas Individualidades E como indivíduos Formamos um coletivo Forte Uma das coisas Que acontece O problema É que houve Uma massificação A boiada Por exemplo Os seguidores Do presidente Da república Que seguem Cegamente Os seguidores De tal religião Ou de tal Artista Artistas Que tem boiada Que tem Um público gigante Que não pensa Além Não para nem Para pensar No que está Consumindo Então assim A gente está Num momento Espiritualmente Que a gente está Sendo obrigada A parar Por um motivo Terrível Mas Ao mesmo A gente pode Fazer Desse Desse Com esses limões Uma limonada Fazendo Uma imagem Bem simplista Assim Mas assim É um momento E a cultura Ela tem a ver Com isso Você parar Para ler um livro Então assim Ou você Ou a gente vai Por exemplo Nesse momento Que a gente tem que ficar Em casa Mais contido Não espalhar Seja um vírus Não gastar Tanto dinheiro Tanta energia Tanto tudo Para fora A gente tem que estar Para dentro A gente está Vivendo uma doença Mas toda doença Traz uma cura A cura Está dentro da doença Então Essa coisa Que De repente A biologia Do planeta Está Impondo A gente E as economias E o capitalismo E a própria Forma de produção E a própria Forma de trabalho Talvez Muitas pessoas Que fiquem em casa Digam assim Puta Que vida é essa Que eu tenho Que eu trabalho Doze horas Para aquele Filho da puta Daquele patrão Que eu tenho Como é bom Ficar em casa E cuidar dos meus filhos Pessoas talvez Que nunca tiveram A oportunidade De fazer isso Entendeu? E a cultura Tem a ver com isso Não é poesia Mas a gente vai Precisa encerrar A live Marcio Falar da poesia Entrou o poeta Sérgio Vaz Mandando um abraço Um abraço Para você também Sérgio Grande Sérgio Vaz Aê Audiência Eu acho que a gente Vai fazer Vamos fazer Eu quero fazer Eu quero pedir Uma segunda A chance Para a gente fazer Tipo assim Só uma meditação Só sobre poesia E música E poesia Olha aí Olha aí Está combinado já Mariana Então pronto Vamos preparar Você pode encerrar Para a gente Com um Um poema Uma música Alguma coisa Que você preparou Eu queria contar Uma história engraçada Sobre isso Que eu estou vendo Deixa eu só Rapidamente Assim Até para informar Que durante a semana Vão acontecer Amanhã tem a live Do Conselho Mirim Que vai Ah, eles são maravilhosos Gente Pois é E eles vão fazer uma live Porque eles também Querem falar sobre O que eles estão passando Durante o isolamento Como eles pensam Sobre isso Então eles vão estar aqui Com o Celso amanhã Colocando o posicionamento Deles Então convidando As pessoas A acessar as redes Do Celso aí Também as redes Da Mariana Mariana de Moraes Oficial É isso, Mariana? Eu vou dizer Eu estou Uma negação Com esse negócio De redes Os meus Eu vou ter Ajudar violão Graças a essa Quarentena Eu pude tocar Uma música No violão Para vocês Duas, né? Toquei duas Porque voltei A estudar violão Porque Enfim Quer dizer É um lado bom Muito bom Obrigada Para Ler poesia E aí Só para complementar Durante a semana Vão acontecer Várias lives E também A próxima Live de cultura Vai ser com Chico Salém Que é um Ah, que legal Chico é muito bacana Cara demais Que acabou De lançar um clipe Falando esse momento Do país E a gente vai conversar Sobre isso também Sobre várias coisas Ele vai cantar Vai mostrar a obra dele Assim como a Mariana Está apresentando aqui O trabalho E vai refletir Com a gente também É, na verdade Eu vim Eu estou conversando Com vocês, né? Porque eu acho Que eu estava Precisando conversar E aí Para a gente poder Encerrar Eu vou pedir para você Ou fazer o poema Ou a música Porque a gente Já extrapolou Assim, tipo Muito assim Da nossa Horário combinado Publicamente Aqui Que pena Eu tenho duas Eu tenho uma música Que eu vou tocar Meio mal Eu tenho duas Histórias engraçadas Que eu posso contar Rapidinho Que eu rio também É louco O que vocês preferem? Tudo aí Votação Então conta as histórias E encerra com a música Encerra com a música E ia falar para o pessoal Também nos acompanhar Na voz de todos Não é, Márcia? As histórias Era assim Que a gente fazia Uma coisa Porque aqui virou Meio uma coisa De entrevista Não sei o que Mas o Vinícius Parece que Vinícius Eles faziam muito isso Roda de violão De compositores Então estavam O Vinícius O Caymmi E o Gil É lá na Bahia Lá quando o Vinícius Morava lá em Itapuã Tocando Eles ficavam Ficavam tocando E aí eles faziam assim O Gil tocava uma música Aí passava Para o Vinícius O Vinícius tocava uma música Aí passava para o Caymmi Isso horas Acho que a gente tem que fazer Um dia Assim também Uma live cultural Assim Tipo Você bota Tipo Horas Cada um É Cada um Põe Emenda uma coisa Na outra Não é Sérgio Vaz 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 E aí parece E o Vinícius Um dos ídolos Do Vinícius Era o Caymmi Isso era louco Pelo Caymmi E pelo Pixinguinha Um dos grandes ídolos O maior ídolo do Vinícius Era o Pixinguinha E depois o Caymmi E aí parece que eles estavam Tocando já há horas Tipo Girando aquele violão E aí O Caymmi Cantou uma música Daquelas É doce morrer no mar Nas ondas verdes no mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes no mar Aí terminou E o Vinícius Terminou e falou assim Quero que se foda Quem mandou pescar Impróprio Para menores de Dezoito anos Só de menores de dezoito anos Mas o Vinícius fez isso E parece que o Caymmi Ficou brigado com ele Durante dois anos Não falou Porque ele se sentiu Isso Porque ele fez um rap Em cima do Uma rima, né Quero que se Não, não Quem mandou pescar Quero que se dane Quem mandou pescar E o Caymmi ficou muito chateado E a outra história Eu me esqueci Ah, me lembrei A outra história A outra história era assim O Ali Salomão Que eu até Tinha um livro dele aqui Os poemas dele são muito É um poemas Eu tinha se parado Eu tinha se parado O Salomão Um livro que é um livro Que é um livro lindo Que é um livro Que é toda a poesia Do Ali Salomão E que foi lançado Pela Companhia das Letras Recentemente Há uns Há cinco anos atrás Um pouco depois Não, bem depois Que ele morreu E é bem legal E o Ali tem uma história O Ali fez aquela música Eu vou cantar a música Para vocês E aí no final Eu conto a piada da música Só que eu vou cantar a capela Tá? Porque eu não sei tocar O violão Ah sim Eu estou Tão cansado Mas não para dizer Que eu não acredito Mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro E não me importa Honey Não me importa Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso esquecer lá Eu preciso Eu preciso Oh minha Oh minha 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 grande Oh minha Pequena Oh minha grande Obsessão Oh minha Honey Baby Baby Honey 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 Baby Oh sim Eu estou Tão cansado Mas não para dizer Mas não para dizer Que eu estou indo embora Eu não preciso De muito dinheiro E não me importa E não me importa Não me importa A história dessa música Essa música é um poema Do Ali Salomão Que foi mortalizada Pela Gal Costa E que foi O que eu gostaria Gente Que a gente Tivesse um mundo Onde todo mundo Pudesse ficar em casa E tivesse mais tempo Para ler Para ouvir música Para pensar Para refletir Sobre a vida Para fazer nada Não por causa De uma doença Mas porque a gente Vivesse num mundo Que não Não é dividido Entre as pessoas Que trabalham Ou excessivamente Ou as pessoas Que não tem trabalho Porque o mundo Que a gente está vivendo É esse Ou a pessoa Está se matando De trabalhar Ou a pessoa Está se matando Porque não tem Trabalho algum E que a gente Pudesse trabalhar Menos horas Porque a maioria Das pessoas Não faz o que gosta E a gente tem Que ser muito grato Os lixeiros Eu acho que os médicos Gostam do que eles fazem E acredito até Que tem um lixeiro Que gostam do que fazem Mas Porque Tem gente De tudo quanto é jeito Mas tem Serviços Fundamentais Para que a gente Tenha uma vida Boa E possa ouvir música Música Tanta gente Precisa trabalhar Para que a gente Tenha um tempo Para ouvir música Então eu gostaria De ter um mundo Onde todo mundo Pudesse ter Muito dinheiro E a história é essa Porque o Ali Salomão Dizia assim Ele era muito Engraçado Ele gostava de conversar Com todo mundo Na rua Com criança E quando não tinha Ninguém para falar Ele falava pelos cotovelos Que nem eu Assim Mas coisas melhores Ele conversava Com a árvore Eu já peguei Conversando com a árvore Conversava com criança Com velho Com qualquer pessoa Na rua E ele gostava muito De fazer provocações Era um baiano Que falava muito alto E ele dizia Como foi Que eu fui escrever Uma bobagem dessa E dizer Que eu não preciso De muito dinheiro Porque eu sou um poeta Eu queria A coisa que eu mais gosto De fazer É ser poeta Eu queria ficar Com 24 horas No meu dia Dedicado a escrever poesia E para isso Eu precisava ter Muito dinheiro Mas eu fui falar Uma bobagem dessa E aí Deus me ouviu E acreditou E as palavras Têm poder E a desgraçada Da Gal Costa Ainda botou Graças a Deus Porque na música Ela canta Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus E aí Eu fiquei pobre E eu tenho que trabalhar Para essas cantoras Chata E tenho que trabalhar Com não sei o que E tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo Quando eu queria Ficar em casa Comprando livro Lendo livro Escrevendo poesia Pois é Então eu gostaria Que a gente Vivesse num mundo Que todo mundo Tivesse o suficiente Para ter tempo Para ler poesia Ouvir música Viver mais Sem ter doido Ai que ótimo Que ótimo Mariana Todos Possam Viver em paz E com o seu dinheiro No bolso Com prosperidade Sem sacrifício Que não precisa O cristianismo inventou Que o mundo Tinha que ser triste E o mundo acreditou Eu queria agradecer Ao vereador Celso Gianazzi A Mariana Que se colocou À disposição Aqui para esse bate-papo Muito prazeroso Que bom Eu, o Eva Estou aqui encantado E convido Para próximas lives Também Se já está convidada Para a gente marcar um outro E queria agradecer Muito assim A gente vai encerrar Maravilhoso Deixa eu agradecer A Mariana Agradecer todas as pessoas Que entraram aqui Participaram com a gente Nesse bate-papo Muito importante Dizer que O Márcio falou lá no começo Para que as pessoas Acompanhem nossas redes sociais Acompanhem as nossas próximas lives De cultura De saúde De educação E também Acompanhem nossas ações Nós estamos trabalhando muito Mariana E todos que nos ouvem aqui Em defesa Da população paulistana A gente tem várias A gente vai conversando Está no nosso site Nossas ações Nossas medidas Na área da saúde Principalmente nesse momento Na área da educação Na garantia Dos trabalhadores A defesa dos trabalhadores Então são muitas ações Que não dá para falar aqui Mas a gente vai falando No decorrer do tempo Então a gente está trabalhando muito Na defesa dos paulistanos Para que a gente consiga sair dessa crise E a população Ter um atendimento Uma saúde Nesse momento de grave crise Que nós vamos atravessar Estamos atravessando E vamos continuar atravessando Por um período razoável Viu Mariana? Mas a gente está Com as medidas No sentido de proteger A população paulistana aqui Trabalhando muito forte Lá na Câmara Municipal Com projeto Com medidas Sim, agora Esse momento É muito importante Que vocês estejam Com muita saúde E muita vontade De lutar Porque a gente depende Muito de vocês Nesse momento Mas a gente também Tem que fazer Por nós Pressionar Ficar sabendo O trabalho de vocês Apoiar A gente está fazendo Essa ação, Mariana Muito fortemente Aqui na Câmara Municipal O nosso professor Deputado Carlos Janaz Está fazendo muito forte Lá na Assembleia Legislativa Também Em prol da sociedade Aqui do estado Do São Paulo Dos professores Dos servidores públicos Então De toda a população Na verdade Então é muito importante Que as pessoas Eu termino falando Que as pessoas Fiquem em casa Cumpra o isolamento O direito De ficar em casa Não é um ato Só de solidariedade Mariana É um ato De direito à vida É uma defesa De sua vida É o que eu acho Eu queria até Te perguntar uma coisa Porque existe Assim Um direito Tipo assim Eu fico imaginando Se eu fosse uma mãe Tivesse um filho em casa E eu não tivesse Como Dar comida Para esse filho Eu ia dizer Que se dane O mundo Que se dane Eu Que se dane Que eu morra Qualquer coisa O que eu acho Que tem que se pensar Agora É nessa população Que não pode Às vezes Se dar o luxo Nem de refletir Sobre o que está fazendo Pessoas que estão Em situações Muito dramáticas Mesmo Assim E que podem De repente Sair Num momento De desespero Porque Entra e vê O filho Passar fome E sair E tentar Arrumar um trabalho Vender uma Empada Na rua Mas essas pessoas Para essas pessoas Mariana Para essas pessoas A gente tem que exigir Tanto dos governos Municipal Estadual E federal Que amparem Essas pessoas Para que elas não precisem Sair E que elas tenham Condições De ter Um recurso mínimo Para se sustentar Sustentar sua família Nesse momento Então Nossa obrigação É cobrar Isso é uma meta Que eu acho importante Fazer Mas eu acho Uma meta importante Que a gente tem que fazer Agora também É tipo Sei lá Pequenas doações Fazem Fazem Muita diferença Na vida de muita gente Então acho que a gente Pessoas É Quer dizer O grau de dificuldade Que cada um Está passando Todo mundo está passando Por uma dificuldade Mas assim A gente tem que esperar Do governo Mas a gente como sociedade Tem que fazer também Né Então assim Eu agradeço Que você esteja lá Lutando Nessa esfera Do direito Que eu acho Que é um direito Que todos temos De sermos amparados Pelo governo agora E as situações Emergenciais De pessoas Que isso que me preocupa De uma pessoa Que de repente Vai dizer assim Que é o discurso Terrível do Bolsonaro Que é uma coisa assim Essas pessoas Precisam dar comida Para Tem gente que trabalha Hoje para o pão de amanhã E literalmente Tem gente que trabalha Hoje para o pão de amanhã Então assim Eu tenho uma reservinha aí Que dá para um mês Daqui a um mês Eu vou pensar No que eu vou fazer Entendeu Algumas pessoas Têm reserva para um dia Outras pessoas Têm reserva para cinco dias Me preocupo muito Com essa população Sabe E para essas pessoas Mariana O diretor da Organização Mundial de Saúde Foi bem claro As pessoas que ganham O pão de cada dia A cada dia O governo tem que amparar Para que elas não precisem Sair de suas casas Então É isso Mas o governo Até agora não amparou Não conseguiu amparar Mas a gente tem que cobrar deles Sim A gente tem que cobrar deles Sim Vou agradecer mais uma vez A todas e todos Vou encerrar a live Obrigada As pessoas que estão assistindo Obrigado Mariana Obrigado Mariana Obrigado a todos Que nos ouviram Que nos assistiram Então redes sociais Instagram Arroba Celso Gianazzi Facebook Celso Gianazzi Instagram Arroba Mariana de Moraes Facebook Mariana de Moraes No Youtube Mariana de Moraes Oficial Que tem uma criança Que chama Mariana de Moraes Eu já pedi Pelo amor de Deus Para ela Troca de nome comigo Pelo amor de Deus Porque Esse negócio de Mariana de Moraes Oficial É tão cafona Mas a menina Não quer largar a mão Gente A menina Tem ali As 20 fotos de família dela E ela É a Mariana de Moraes E ela tem um canal No Youtube Que torna Mariana de Moraes Pega as crianças Pega todo mundo Marca uma hora Que nem na hora De ir para a academia Só que vejo para a academia Bota a música E todo mundo dança É isso aí Mariana Obrigadão Um beijão para você Obrigado Obrigada Celso Obrigado a toda a equipe Que proporcionou esse trabalho Um abraço a todos Desejo muita saúde Muita paz Muita alegria E a gente Tem a escolha De passar De entrar no buraco E entrando no buraco A gente não ajuda ninguém Então a gente tem que também Que fazer força Para ficar bem Apesar de tudo Que a gente está passando Para que isso seja Uma lição Uma coisa que faça A gente mais forte No futuro E não uma coisa Que derrube a gente Sobretudo essa gente Que está no governo aí Eles Eu já Já dizia Eles não vão me tirar Saúde Eu não vou dar direito Para essa gente Não me tira a saúde A saúde de viver De esperar De ter esperança Na vida De gostar da vida De acreditar no ser humano Então Não desacreditem Tem muita gente boa aqui Que ama Que está trabalhando Junto E vocês aí A gente está conectado Somos indivíduos Que juntos Somos uma força E Vamos Vamos superar Essa doença Ser mais solidários Mais amorosos Mais reflexivos Menos poluentes Menos capitalistas Menos consumistas Olhar mais para os outros É isso Tomara que isso tudo Faça a gente crescer Valeu Mariana Estamos passando por isso E aí Vamos lá